Os quatro solos mais fáceis do mundo no violão. Esse vai ser o início que vai começar a preparar a tua técnica para o single note, né? Para notas soladas e a gente vai trabalhar passo a passo para que você tenha o início perfeito. Vamos lá! Oi, gente! Meu nome é Heitor Castro, eu dirijo a Rede Masque Música, líder Brasil em ensino musical à distância e a gente tem também quatro unidades físicas no Rio de Janeiro. Já recebi o prêmio de personalidade em ensino digital e já gravei com grandes nomes do jazz e regi no Abbey Road em Londres. Hoje eu vou ser o seu professor. Gente, vou fazer um desafio para vocês. Essa aula está sendo lançada hoje. Se nas próximas 24 horas, é agora, tá? Chegar a 3 mil likes e 300 comentários, eu vou sortear no meu Instagram, o endereço está aqui embaixo, é hoje mesmo, né? Nas próximas 24 horas. Vou sortear três DVDs da Masque Música, a sua escolha. Qualquer três DVDs simples, é só entrar no site e escolher. 24 horas, 3 mil likes, 300 comentários. Vamos começar. Aqui é assim, é direto ao ponto. A gente vai começar com In The End, do Linkin Park. A gente vai pegar, ela está aí no tom de Mi bemol, eu vou te mostrar como fazer, mas vamos usar esse início, né? Como você está começando a solar, para que você pegue uma postura, uma pegada bem certinha, tá, gente? A primeira coisa que eu tenho que passar para você é isso aqui. Quando você faz uma pegada de guitarra que precisa, por exemplo, de força, de band, existe essa pegada aqui, ó. Wrapped Thumb, que significa pegada com o polegar enrolado. A gente vai precisar de uma marcha diferente dessa, tá? Eu preciso de que as notas soltas fiquem livres, eu preciso de uma nota bem clarinha, não vou precisar fazer uma coisa de band, assim, então eu vou botar o seu dedo na posição quase violão erudito, tá? Você vai fazer o seguinte, rola o polegar, faz assim, ó, beleza. Esse polegar não vai ficar aqui em cima, vai ficar quase que no meio do violão, bem aqui atrás, ó. Tá bom? Tendo essa posição certinha, isso naturalmente faz com que sua mão se posicione e os dedos consigam uma envergadura, uma curvinha certa para que não esbarre nas outras cordas, isso é legal. Praticamente você está conseguindo a técnica certa sem nem pensar. Então a gente vai começar com isso aqui, ó. Dedo indicador na corda 4, altura 1. Aí vai tocar L. Tá bom? Aqui, ó. Depois disso, você vai colocar o teu dedo 1, 2, 3, o dedo anular, nessa casa. 1, 2, 3, corda 3, altura 3 também. Vamos começar só fazendo isso aqui, ó. Só quero isso aqui, ó. Faz comigo, só para a gente começar a tocar ela, ó. Uma na nota inicial e duas na que eu te passei em seguida, ó. Repara que a mão está bem assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ela fica quase como se fosse um leque. Ela não fica com o polegar deslocado dos dedos. O polegar está quase que no meio aqui, ó. Ele faz como se fosse um lequezinho. O polegar e os dedos abertos. Isso vai te dar uma técnica melhor nesse início, tá? Então a gente vai começar com isso aqui, ó. Olha como está o meu dedo aqui atrás. Ó. Tá bom? Depois disso. Coloca o seu dedo mindinho aqui na quarta corda, quarto traste. Quatro, quatro, moleza. Tudo bem? Mais um. Caiu o meio tom de onde você estava. Aí você vai tirar o dedo daqui e passar para cá. Então a gente tem isso aqui até agora, ó. Faz comigo só isso, ó. Um, dois, três, comigo. De novo. A mão já está parada. Você não tem que fazer assim, ó. E ir procurando a cada dedo, a cada nota, entendeu? Movendo o dedo. A mão vai ficar quase que toda já em posição, ó. Ela não mexe nada. Esse dedo aqui de cima está estático e você tem todos eles no leque da mão, tá? Então a gente tem um, 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 um. Vamos para a fase final, ó. Então chegou nele, você vai bater mais três vezes. E na terceira você vai dar uma corridinha para a próxima nota, assim, ó. Pã, pã, e recomeça o padrão. Vou te mostrar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um. O oito e nove é rapidinho. pam 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 sempre com os dedos certos tá gente usa os dedos certos não faça jamais assim nunca é com o dedo mindinho tá 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 então vamos fazer de novo 1 2 3 4 5 6 7 8 é corrido tá e isso aqui eu sei que o dedo mindinho parece que não quer ir né gente o dedo não vai esse momento dessas músicas curtinhas legais que você gosta é o momento que você vai avivar esse dedo entendeu então força pra fazer com ele mesmo que ele esteja meio morto né aquele dedo parece que não vai tem que botar contra o dedo é assim mesmo esse início é assim e é importante que você saiba que não dê essa agonia todo mundo passa por isso tá todo mundo eu passei todo mundo toca violão passa por isso parece que o dedo não vai então toca comigo toca comigo 1 2 3 4 e fica repetindo olha os números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 8 9 é rapidinho é o único momento em que ela divide essa música vai toda constante igual um reloginho só na última nota né que ela é corrida tá vamos ver se você pegou vou botar uma bateria eletrônica pra gente tocar sincronizado com a bateria e no final do vídeo vou te dar um link também pra você praticar isso dentro do site da mas que música de graça tá pra você ter essa base completa lá vambora deixa passar uma vez conta comigo 1 2 1 2 3 e o importante é que esteja sincronizado isso aí no final do vídeo vou te dar um link pra você praticar ela inteira dentro do ambiente fechado na mas que música mas de graça pra você vamos pra próxima música essa é uma música do white stripes também muito simples a gente vai começar quase na mesma posição tá a gente vai pegar aqui na nota mi corda 4 1 2 3 4 altura 2 pode usar o dedo indicador aí você vai fazer isso aqui ó é legal essa música como ela é toda divididinha que você cante antes tá você tem que saber ela de cabeça antes de tocar então canta comigo ó 1 2 3 canta só isso a música inteira tá uma vez ó 3 e 4 e muito simples tá gente só vamos Vamos lá, colocou o dedo, 1, 2, 3, 4, agora duas notas seguidas, ela e a próxima corda solta, que é a corda sol, tá, e volta pra ela, então o que a gente tem, ela sozinha, o mizinho, e depois ela vai pra frente na corda solta e volta pra ela, no momento são essas duas coisinhas, esses dois blocos, e depois, tudo bem? Mais uma vez, 3 e 4, só isso, dois blocos de pensamento, uma um sozinho, e uma um indo pra frente e voltando, pensa em dois blocos, 3 e 4, faz isso comigo e acabou, depois disso aqui, tiro esse dedo, coloco a nota dó, corda 5, 1, 2, 3, 4, 5, altura 3, e caio ela meio tom pra nota si, acabou a música toda, 1, 2, 3, sozinho, vai e volta, tiro o dedo, dó e si, esse dó e si tem uma duração maior, tá, lembra que essa aula aqui é voltada pra iniciante do violão, então a gente vai usar isso aqui pra que você comece a trabalhar essa parte motora com mais refinamento, né, então vamos lá, vamos dar uma passada mais uma vez e depois vou botar uma base pra gente tocar junto, 1, 2, 3, 4, ele vai e volta, tira, dó e si, tenta tocar junto comigo, de novo, pá, 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 essa é a música 2, vamos tocar agora com bateria, vamos nessa. Esse é o sistema de apoio que a gente usa na Mais Que Música, tá gente, eu sempre preparo os alunos pra tocar com outras pessoas, então mesmo que você não tenha uma banda, eu vou colocar uma banda virtual, pra que você se acostume a tocar se sincronizando com os outros, então vamos ouvir, ouve a batera, a puxada vai ser 1, 2, 1, 2, 3, 4 e a gente entra, vamos lá, prepara, 1, 2, 3, vem, sincronizado, olha a bateria, muito maneiro né, faz junto comigo, e aí vai entrar a voz e você continua, não para nunca, esse riff fica repetindo direto, e vai direto, é isso aí. E gente, se você quiser praticar mais com essa base, praticando ela lentinha e depois ela mais rápido, eu vou te dar acesso no final desse vídeo, vai aparecer aqui na tela, na tela escrito, o acesso pra praticar isso, dentro do site da Mais Que Música, tá, de graça pra você, e se você quiser realmente aprender violão, cara, conta comigo, eu quero e eu tenho um desejo enorme de ensinar o maior número de pessoas possível, cara, já tô assim, realizado profissionalmente, hoje o meu sonho assim, pô, o que que você quer Heitor? Cara, eu quero ensinar um bilhão de pessoas a tocar violão, eu quero morrer dizendo eu ensinei um bilhão de pessoas, o meu sonho é esse, tá, então conta comigo, se inscreva no canal, vale a pena, toda semana tô colocando aula nesse nível de objetividade, tá, vamos pra próxima música, já temos duas, com bases, e eu vou te passar o site lá dentro da Mais Que Música. Vamos pra terceira música, pra essa aqui a gente vai começar com o dedo indicador, nessa casa, na quinta casa, e o dedo três, na sétima casa, e aí você vai repetir isso três vezes assim ó, reconheceu a música? que país é esse, então vamos lá, um, dois, três, vem, pam, 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 tudo bem até aqui? Três vezes, tenta pensar em blocos lógicos, você fez três vezes ele, um, dois, três, agora o próximo bloco lógico vai ter uma pausa, vai ter uma pausa, e aí você toca mais uma vez ele e escorrega, assim ó, igualzinho, a mesma mãozada que você tá fazendo aqui, você vai puxar pra altura do três, tá bom? Então a primeira frase é isso aqui ó, um, dois, três, espera, mais um e escorrega, entendeu? Pensa sempre em bloco, todo músico pensa em blocos musicais, ninguém pensa nota a nota, tá gente? Não daria tempo pra fazer uma coisa rápida? Pô, como é que eu tô pensando nota a nota fazendo um troço desse? Não dá, eu penso em blocos, em unidades lógicas, olha como é que isso vai começar a acontecer com você, você vai pensar assim, cara, botei o dedo ali e faço três vezes, tá pensando num bloco lógico só, pam, 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 tá pensando como músico já, espera, e o próximo bloco lógico é você fazer ele mais uma vez e escorregar, tá bom? Temos a primeira frase completa, chegando aqui você vai fazer o seguinte, inverte os dedos, olha que moleza, tá aqui parado, você faz isso aqui ó, toing, ó, tô aqui, o que é em cima passa a ser embaixo e o que é embaixo passa a ser em cima, ah, que moleza, aí você vai fazer a mesma coisa, três vezes, esse é o teu bloco lógico da segunda frase, três vezes depois que inverti, pam, 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 tudo bem? Espera de novo, faz mais um dele e desinverte, muito simples gente, então a segunda frase é você chegou lá em cima, inverteu para começar a segunda frase, fez três vezes, pam, 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 espera, mais uma vez ele, pam, pam, e desinverte, acabou a música inteira. E um a um detalhe importante dessa música é o seguinte, ela não começa num, repete, ela não começa num, significa que você não tem que dar a sua primeira nota, quando eu contar um assim ó, um, dois, três, quatro e pom, não é aí, tá? A segunda nota é que é num, assim ó, um, dois, três, quatro, pom, bá, pom, bá, esse pam, essa nota é o tempo forte, tá? O tempo um de início, então quando alguém contar, você tem que preparar e se encaixa assim ó, um, dois, três, quatro, pom, bá, pom, bá, eu começo a tocar antes, eu não faço isso aqui ó, um, dois, três, quatro, pom, bá, pom, eu não toco a primeira nota, tá? Fica muito atento a isso, senão não vai encaixar, pra essa eu preparei, a gente vai fazer mais um pouquinho aqui, com bases em diversos andamentos, faz junto comigo gente, sincroniza com a batera, vamos lá Toca comigo, espera, mais um dele, escorrega, inverteu, recomeça, virou, três vezes, espera, mais um e desenverte, três vezes, dois, segue você, se você quiser continuar, basta entrar no site que eu vou colocar aqui no vídeo, e você vai ter essa base pra praticar junto, tá gente? Lembra do seguinte, a gente tá começando esse primeiro contato, então eu quero que você faça bem certinho ó, não faz isso aqui nesse momento, quero que seu dedo passe por trás do violão e funcione como um leque, tá ó, ó, meu dedo tá bem no meio dos outros, ele não tá aqui, e nem tá pra trás, tá no meio ó, ó o polegar aqui ó, onde ele tá, tá? Então ele tá abertinho ó, ó, tá bem no meio, sacou? Só que no meio do braço, então vamos pra nossa última música gente, vai ser também uma música do Legião, vou te passar a introdução do tempo perdido, é isso aqui ó, altura 10 na corda, 1, 2, 3, 4, aí tenta fazer o seguinte, decora o desenho ó, esse é como se fosse um L, pan, anda e tem duas, ó, deixa um espaço em branco e tem duas, aqui ó, aí você vai fazer isso aqui ó, ó, quantas vezes, 1, 2, 3, 4, moleza, tá? Olha, olha os dedos que eu tô usando, 1, dedo 3 e dedo 4, pan, altura em branco, 2 juntinhos, aí a próxima vez vai ser isso aqui ó, indicador, altura 7, corda 5, depois, dedo 3, altura 9, corda 4, e o outro aqui, eu decoro gente, eu não penso muito assim, altura tal, eu acho o primeiro e penso num desenho geométrico, sacou? Ó, esse, ó, eu penso assim, sem nada e pego o próximo, e depois na diagonal, entendeu? Tudo de forma mais mnemônica, assim tá, ó, aí eu faço, pan, 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 Igualzinho, a mesma mão usada Um dedo, não pego nada, pego o próximo e depois o diagonal E termina no mi Então, o que você vai fazer é isso aqui Um, dois, três, quatro Escorrega para a altura sete Jogou para frente Termina no mi Então, a gente vai fazer tempo perdido desse jeito, tá gente? Lembra o seguinte Se você pegar abertão assim, pode ser que um dedo tape os outros Com essa pegada rapid thumb aqui Eu acho melhor você fazer a pegada de violão erudito, tá? Bem jogadinho para baixo, conseguindo uma angulação, conseguindo um espaço aqui Porque você não precisa dessa pegada de força, né? Que a gente vai usar, tipo, se você estivesse fazendo Você não vai fazer nada blusado assim nesse momento Então, use essa pegada com o dedo, com o polegar para trás Isso vai te auxiliar bastante Então, como eu prometi, aqui vai o bônus O link é esse aqui Ali você vai ter a base para praticar o In The End A música também do White Stripes E essa outra do Legião Urbana Gente, lembra que se esse vídeo chegar a 3 mil likes e 300 comentários Eu vou sortear hoje mesmo, nas próximas 24 horas, no meu Instagram, que é esse aqui 3 DVDs, a sua escolha É hoje, então compartilha com todo mundo Dá o like, faz o comentário, porque se chegar a 3 mil e 300 Daqui a 24 horas, eu vou estar sorteando 3 DVDs Valeu, a gente se vê na semana que vem